Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e eu acho que eu sou um gigante gentil. No vídeo de hoje, eu quero falar de uma banda que vocês estão me pedindo há muito tempo já, e comentar do primeiro disco deles, que é justamente o Gentle Giant, com seu disco Gentle Giant. Então, como de costume, eu quero falar um pouquinho sobre como surgiu a banda, como foi a carreira deles, e depois comentar todas as faixas desse disco. Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, o Gentle Giant surgiu, na verdade, na Escócia, com a família, com os irmãos Shulman, com o Phil, o Derek e o Ray, que era o irmão mais novo, que sempre gostaram muito, muito de música mesmo, e sempre foram muito incentivados a isso, porque o pai deles era trompetista de jazz, então sempre estimulou os filhos a aprenderem instrumentos. Hoje, um tempo, eles se mudam pra Inglaterra, o pai deles continua tocando, trompete, e os três começam a desenvolver cada vez mais o lado musical, aprendendo vários instrumentos diferentes, e é na Inglaterra que eles conhecem e se apaixonam pelo R&B. Em 1966, os irmãos formaram um grupo que se chamava inicialmente Howling Wolves, depois mudou pra Roadrunners, e por fim, o nome final, que era Simon Dupree and the Big Sound, e eles faziam uma sonoridade ali mais voltada pro pop e também pro soul. O Simon Dupree era, na verdade, o Derek que fazia os vocais, enquanto o Ray tocava violão e violino, e o Phil no saxofone e no trompete. Fora os três irmãos, a banda ainda tinha inicialmente o Peter O'Flaherty no baixo, o Eric Heine nos teclados, e por fim, o Tony Rensley na bateria. Eles chegaram a lançar alguns compactos e somente um disco completo, em 1967, que era o Without Reservations. Era um disco que já tinha a música pop e tinha elementos do soul, mas em algumas faixas já tinha um pezinho no rock psicodélico também. E fica a curiosidade aqui pra vocês que durante uma turnê na Escócia, ali em 67 mais ou menos, precisaram substituir ali a parte do piano, e contrataram um jovem pianista e tecladista chamado Reginald Dwight, que anos depois ficou conhecido com outro nome. Em 1968, o grupo já não tava, principalmente os irmãos, né, não estavam muito felizes com a direção sonora que eles estavam seguindo. Tanto que eles chegam a gravar um compacto usando um outro nome, um outro pseudônimo, que era um grupo chamado The Moles. E fica a curiosidade aqui que, na época, as pessoas acharam que, na verdade, era um compacto secreto dos Beatles, que era cantado pelo Ringo Starr, mas, na verdade, era os três irmãos tocando. O Simon Dupree and the Big Sound durou até 1969, porque eles estavam realmente de saco cheio de fazer aquilo. Inclusive, o Ray Schumann conta numa entrevista e ele fala, A gente sabia que não poderia continuar com os mesmos músicos de antes. A gente tinha que ensinar eles a tocar tudo. A primeira coisa a se fazer era arrumar músicos bem mais capacitados. E isso vai ser exatamente o que eles vão fazer no próximo projeto, que se afastam totalmente da música pop. E aí, que eles chamam o Gary Green, que toca guitarra, bandolim e outras coisas, o Kerry Minier, nos teclados, vibrafones, violoncelo, entre outros instrumentos, e, por fim, o baterista Martin Smith, formando, assim, o Gentle Giant, em 1970. Esse nome do grupo, Gentle Giant, ou o Gigante Gentil, foi baseado nas obras de um escritor francês chamado François Rabelais, que escreveu obras e que contava a história de um pai e de um filho, que eram gigantes, que era o Gargântua e o filho era o Pantagruel, em livros que eram, assim, mais pra um lado cômico. No disco de estreia do Gentle Giant, a gente vai ter um rock progressivo de primeira, mas que vai trazer vários elementos das influências anteriores deles, como do R&B, do blues, coisas mais jazzistas também, da música erudita. E esse daqui é o disco mais, o que eu acho, pelo menos, é um dos discos mais hard rock de toda a carreira do grupo. Vale mencionar também que esse disco foi produzido com a ajuda do grande Tony Visconti, que trabalhou com o David Bowie e uma galera. E, curiosamente, a estreia do Gentle Giant só saiu na Europa, na Austrália e em alguns outros países. Ele não chegou a ser lançado nos Estados Unidos. Então, por isso que, anos depois, eu acho que é 72 ou 73, não me lembro ao certo, com o disco Three Friends, ele originalmente saiu com essa capa desenhada que vocês estão vendo. Mas, quando saiu nos Estados Unidos, eles reaproveitaram a capa do primeiro disco do Gentle Giant. Agora sim, vamos pra primeira faixa do disco, Giant, que o álbum vai se iniciar com o som do órgão, que vai crescendo, ganhando mais intensidade, mostrando que o gigante tá realmente chegando. Logo, vai entrar o baixo, a bateria, a guitarra mais distorcida e mais pra frente o vocal, e mostrando que a coisa vai ficar séria. Aqui eu destaco muito, eu gosto demais mesmo, do trabalho do contrabaixo, que é excepcional. Mas vale também destacar o que a bateria, o órgão e o melotron também fazem na música. Mais pra frente a gente ainda vai ter a entrada dos instrumentos de sopro, como o trompete e o saxofone, e também de um coral, mais na parte, mais no finzinho da música, pra falar a verdade. E é uma coisa, assim, que deixa a faixa ainda mais grandiosa. Se bobear, realmente deixa do tamanho de um gigante. Vale destacar muito as dinâmicas e também os diferentes andamentos que a música tem, acaba gerando uma fluidez, assim, muito interessante na faixa. E também, eu acho muito interessante perceber que todos os membros do grupo têm a chance de fazer um pequeno solo ali com o seu instrumento e mostrar que os caras eram fantásticos mesmo. A letra aqui, obviamente, na minha interpretação, é uma grande apresentação da própria banda para os seus ouvintes, e acho que isso fica muito claro num trecho que eles falam Hear the Giant, Feel the Giant. Ou seja, escute o gigante, sinta o gigante. E também, depois eles falam O nascimento da realização e também o crescimento de uma grande expectativa. Aí depois eles falam que Ou seja, juntos as partes formam o gigante, que são os seus integrantes formando justamente o nosso gigante gentil. Continuando, vamos para a faixa Funny Ways, uma música que é completamente o oposto do que a gente ouviu agora. A faixa anterior era muito mais hard rock, mais pesada, com as guitarras distorcidas, e essa faixa aqui já é bem mais calminha, bem mais tranquila, se iniciando ali com o violão, e um trabalho muito bonito dos arranjos, dos instrumentos de corda, como o violino e o violoncelo. Os vocais daqui também são muito bonitos, e as harmonias vocais que a música possui também são muito boas. A gente tem o Phil fazendo a voz principal, e o Derek e o Kerry estão ali fazendo os backing vocals, e de vez em quando interagindo com ele. Além dos já citados arranjos dos instrumentos de corda, vale destacar de novo a dinâmica da música, os andamentos diferentes que ela tem. Então tem uma parte ali que vai entrar o piano, a percussão, o trabalho muito bom do órgão, sendo acompanhado do trompete, e que tudo isso vai culminar num solo incrível de guitarra. Depois a faixa vai se voltar pra aqueles arranjos do início, com as cordas, com o violão, e a voz, e vai se encerrar dessa maneira mais calma, e também de uma forma muito bonita. Na minha interpretação, a letra aqui vai estar falando de um momento decisivo dentro de um relacionamento, naquele momento que é tipo, ou a gente continua, ou a gente termina, justamente pelas visões de mundo, muito diferentes entre os dois lados. Então, assim, ou a gente entra num acordo e começa a aceitar as diferenças do outro, e a gente segue junto, ou realmente as nossas visões de mundo são muito diferentes, e cada um vai seguir pro seu lado. Continuando, vamos pra faixa Alucard, uma das minhas músicas preferidas desse disco, eu acho que é um dos grandes pontos altos dele, especialmente pela parte do instrumental. O trabalho das teclas aqui é fantástico. E aí, seja dos sintetizadores, do órgão, e combinam muitíssimo bem com a bateria, com a guitarra, com o contrabaixo, além também dos instrumentos de sopro, que acabam criando ali umas tensões na música, que é algo muito bem construído, e que pra mim vai ter tudo a ver com a letra, e obviamente com todo o clima da faixa no geral. Outros destaques da faixa pra mim, fica pra parte dos vocais, com muitos ecos, então eles repetem o vocal, então fica algo meio fantasmagórico, bem assombroso, assim, que fica bem interessante. E a parte rítmica da música, que é algo de outro mundo mesmo, com a bateria muito sincopada, tem tempos ali muito quebrados, que mostra como o baterista era sensacional. Assim como na faixa Giant, é muito interessante perceber como a faixa tem vários momentos no qual cada um dos músicos consegue fazer o seu solo, e aí tanto faz se é da bateria, se é da guitarra, do contrabaixo, do teclado ali, do órgão, mostrando, com perdão do trocadilho, mas mostrando como cada um era um verdadeiro gigante no seu instrumento. Bom, a letra aqui, na minha interpretação, vai falar sobre o Conde Drácula, que, pra quem gosta de Castlevania, que nem eu, gosto bastante dos jogos, já saca de cara que Alucard é na verdade Drácula de trás pra frente. E aqui na letra, a gente tem um cara que é capturado, pelo Conde Drácula, e acaba tendo ali os seus momentos de tensão, de medo, que explica bastante na parte da letra, e também nas tensões que os instrumentos criam, que eu falei lá atrás, e no fim, ele acaba sendo ou morto, ou virando um vampiro. E agora, encerrando o lado A do disco, vamos pra faixa Isn't It Quiet and Cold, que foi a primeira música do Gentle Giant que eu escutei na minha vida, e eu já me apaixonei de cara. Novamente, aqui a gente tem uma faixa completamente diferente da anterior, do Clima, apesar das duas começarem com a mesma linha, o mesmo riff no teclado, no órgão, só que tocado ali em timbres, em sons diferentes, mas as notas são as mesmas. E aqui, obviamente, a gente vai ter uma música muito mais calma em relação ao anterior. Aqui eu destaco bastante o trabalho dos instrumentos de corda, que são muito bonitos, como o violino e o violoncelo. Tem alguns momentos que o violino ele tá tocando em pisicato, ou seja, ele não tá usando o arco, ele tá pincelando com o próprio dedo. Isso dá uma dinâmica muito legal pra música, especialmente quando entra o cravo, que é um instrumento, é uma espécie de um piano, só que em vez de ter um martelo que vai bater na corda, coincidentemente, junto com o pisicato, ele vai pinçar a corda, então ele vai ter um som mais metálico. E tudo isso acaba trazendo um clima, uma aura mais, entre aspas, medieval pra essa faixa aqui. Apesar desse clima mais medieval, eu também sinto muita influência dos Beatles aqui, especialmente na parte dos vocais, em faixas que me lembram bastante, por exemplo, Lovely Rita e também When I'm 64. Além dos instrumentos de corda e também, obviamente, dos vocais, eu quero destacar bastante o trabalho da bateria, que é tocada ali com a vassourinha, no maior estilo skiffle, que é bem contrastante também com esse clima mais medieval, além também do ótimo trabalho de contrabaixo. A letra aqui, pra mim, fala de um cara que estava sempre andando com alguém ao seu lado, estava sempre acompanhado, dando a entender que ele estava num relacionamento. E agora, com o término desse relacionamento, ele está se acostumando a sempre andar sozinho, sem aquele calor, sem a voz da pessoa ali do lado dele. Então, por isso que a faixa se chama Isn't It Quiet and Cold? Do tipo, não tá quieto e gelado? Agora, viramos o disco e vamos pra faixa Nothing At All, a música mais longa de todo o disco, com um pouquinho mais de nove minutos de duração e, particularmente, eu acho que é outro dos pontos altos do álbum. Aos poucos, a faixa vai crescendo, com o contrabaixo ali ganhando mais intensidade, mais corpo, também com a entrada da guitarra do Gary Green bem distorcida, e os vocais também vão ficando mais rasgados, assim, com mais drive na voz, né? E aí a faixa vai ficar com uma pegada bem mais hard rock. Mais ou menos na metade da música, Gary Green vai fazer um solo muito bacana de guitarra mesmo e depois vão ter um solo espetacular de bateria, mostrando a gigantesca habilidade do Martin Smith. E aí, inclusive, nesse solo de bateria, tem uma hora que acaba rolando, podem chamar, vai uma espécie de um duelo entre a bateria e o piano. Assim, é algo, é uma sonoridade incrível, as interações são maravilhosas, que resultam no que, pra mim, é um dos verdadeiros pontos altos desse disco. Depois, a música vai caminhar pra aquela parte mais acústica, de novo, do começo da música, e vai chegar ao seu fim de um jeito muito interessante também. Na minha interpretação, a letra vai falar sobre uma moça que tava num relacionamento e o namorado dela era completamente apaixonado por ela, fazia de tudo e dava todo o amor do mundo pra ela, mas ela acaba terminando com ele. Depois desse término, a letra fala que ela fica observando os casais passando, se amando, enquanto ela fica ali só observando e suspirando, meio que desejando ter aquilo, mais uma vez. E a letra também fala que ela era uma moça extremamente sortuda, que tinha de tudo na vida. Continuando, vamos pra faixa Why Not, outra música mais pesada dentro do disco e que pra mim tem bastante influência do blues. Aqui eu gosto demais do trabalho dos vocais do Derek e do Kerry, além também de um trabalho espetacular tanto da bateria quanto da guitarra. Aqui vale muito mesmo dar destaque pra ponte instrumental da música, que é um pouco mais calma, se iniciando ali com flautas muito bonitas, o contrabaixo fazendo linhas incríveis e aí ele vai acelerando, acelerando, acelerando e depois vai culminar num solo que eu acho que é solo de guitarra mais bacana que o Gary Green fez dentro desse disco. A letra aqui, na minha interpretação, é claro, é muito metalinguística. Ela vai estar falando sobre uma música que não deve ser cantada porque você pode acreditar no que ela fala. Eu encaro essa música como uma verdadeira mensagem de que você não deve aceitar tudo que te falam. Então, sempre que possível, questione, pesquise e vai buscar a verdade. E agora, encerrando o disco, vamos pra faixa The Queen, que é uma faixa bem curtinha, que na verdade é uma versão do Gentle Giant pra God Save The Queen, que é o hino do Reino Unido. E eu já vi várias pessoas comentando que essa música é meio, entre aspas, desprezível de um disco, é meio pra encher linguiça, mas enfim, deixamos isso pra lá. aqui eu quero destacar as viradas que a bateria faz, além também de trabalhos muito bacanas tanto da guitarra quanto do órgão. Bom, de considerações finais, Gentle Giant é uma ótima estreia pra banda, que já mostra várias das suas inspirações e das misturas que eles faziam, soando bem diferente do restante dos grupos da época. E esse é um som que vai ser refinado e potencializado cada vez mais nos próximos lançamentos do grupo. Óbvio que esse daqui é um disco muito interessante que eu recomendo demais que vocês vão atrás pra escutar, mas é como se fosse a sementinha mostrando que o melhor ainda está por vir. Bom, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero bastante que vocês tenham gostado tanto da escolha do disco e também da análise que eu trouxe aqui pra vocês. E se você está chegando agora ou por algum motivo ainda não é inscrito, peço pra que, por favor, você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, seu comentário aqui embaixo, porque tudo isso ajuda demais na hora dos algoritmos aqui do YouTube perceberem que esse daqui é um vídeo relevante, que é um vídeo bacana e comece a recomendar ele cada vez mais pra outras pessoas que são tão apaixonadas pela música, assim como eu e você. E por fim, também não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, arroba Bruno Ascari, que tem umas recomendações de discos que não aparecem aqui no canal e acho que vale a pena me seguir por isso, e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos pra que eles possam conhecer a excelente estreia do nosso gigante gentil. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.